Gente, estraguei o cabelo dos outros. E aí galerinha, sou a Vina 9 de Leve na Neve, aqui quem fala é a Casey. E no vídeo de hoje a gente vai fazer uma coisa diferente, eu acho. Não é tão diferente, né? Esses tempos atrás eu estava tentando treinar mais um pouco sobre desenho e daí acabou que me aconteceu uma coisa que me surpreendeu, que é assim, gente, eu realmente esqueci como é que desenha no tradicional. Eu estou tão acostumada a desenhar no digital, né? Antigamente eu desenhava primeiro no papel, depois eu pegava, tirava a foto e passava para o digital. Mas eu estou tão acostumada agora a desenhar direto no digital que meio que o papel ficou difícil para mim. Eu meio que esqueci, gente. Meus desenhos estão saindo assim, muito ruim mesmo. Não é nem pouca coisa, tipo muito. Aí eu esqueci como que pega no lápis direito, como é que faz. Enfim, gente, está uma loucura. Então hoje com vocês aqui eu vou tentar desenhar no tradicional. Vamos ver o que vai sair, o que vai acontecer. E eu vou tentar desenhar mais no tradicional também. Porque realmente eu achei que isso não acontecia, mas acabou meio que atrofiando o desenho no tradicional. Uma loucura, não é mesmo? Então vamos ver o que sai. Vou aqui mostrar para vocês. Eu vou tentar fazer uma coisa simples, como no começo, sei lá, um vaso, uma umva, uma maçã. E depois a gente vai tentar fazer um personagem cartoon. Porque se eu for desenhar uma pessoa, sei lá, algum idol, alguma pessoa mesmo, vai demorar muito. Porque eu realmente demoro muito também. Mas é essa questão, né, gente? Eu demoro muito para desenhar. Esse vídeo não é para ficar uma hora desenhando, certo? Então vamos lá. Eu estou tentando fazer uma gambiarra aqui hoje e gravar de cima também. Então vai ficar essa partezinha aqui do celular, tá, gente? Porque se não, se eu boto muito para cá, vocês vão ficar vendo mais. Mais para cá, talvez. Deixa eu ver. Não está dando pé no tripé aqui, vai cair. Lá atrás está uma bagunça. Eu estava fazendo algumas coisas de resina, mas, enfim, está uma bagunça ali atrás. Vamos ver. Eu ganhei também essa caneta Copic no Anime Friends. E eu nunca usei Copic. Eu nem sei como usa, gente. Vai ficar, se eu passar aqui no meu desenho, provavelmente vai ficar bizarro. O cabelo na minha cara. O que está acontecendo? Enfim, esse icon diz isso, gente. Esqueci o nome. Você não é macacão? Enfim, eu ganhei da minha irmã, do Marcas Alves, que eu sei muito lindo. Adorei esse macacão. Enfim, vamos começar aqui. Vou pegar meu tablet para a gente pesquisar algumas imagens para mim conseguir fazer alguma coisa útil, né, gente? Tomara que o som não fique ruim. Eu comprei essa lapela aqui, mas ela não é muito boa, não é das melhores. Ela é meio que 20 reais. Comprei muito baratinho a sua lapela. Que é esse microfone aqui. Pode ser que ele acabe no meio do nada. Pode ser que ele acabe bateria e eu não consiga mais ouvir minha voz. Mas se acabar, eu vou ter que narrar, né, gente? Porque eu não sei quanto tempo que dura isso. Eu acho que bem pouco, né? Uma das melhores qualidades. É que a gente vê que o meu sábio está sem bateria, ó. Está sem bateria. Mas, vamos ver. Opa, abri aqui o Lino. Vamos pegar uma imagem do Pinterest. Aqui tem o Zorinho. A gente vai desenhar o Zoro depois. Como vocês podem ver, eu amo o Zoro, né? Só tem o Zoro no meu Pinterest. Mas, vamos tentar desenhar uma fruta, talvez? Deixa eu ver. Fruta. Vamos pegar uma frutinha. Morango. Abacaxi é difícil, né, gente? Abacaxi. Astan, kiwi. Caju. Cherry. Vou tentar desenhar essa cereja aqui, ó. Acho que é essa aqui mesmo, né? Essa daqui parece mais complicada. Vamos tentar essa daqui. Parece uma cereja. É complicado desenhar cereja. Vocês estão vendo, né? Estão vendo se dá para vocês verem. Enfim. Eu tenho mania de desenhar as coisas. Eu queria colocar vocês mais para trás. Não fica tão na frente. Mas vai cair. Deixa eu tentar afastar um pouquinho mais aqui, assim. Aí. Vocês vão ficar vendo aqui, né? Mas está tudo bem, né, gente? Espera aí, vai. Não vai dar certo isso. Deixa eu fechar mais o pé. Eu tenho materiais básicos, que é um caderno de desenho, uma borracha e um lápis. É basicamente o básico do básico, gente. Não tem nada de mais aqui. E aqui o tablet com desenho para a gente ver. Ou melhor, para mim ver. Estou derrubando vocês aqui de novo, né? Preciso de um negócio para botar aqui. Espera aí. Três anos para começar desenhando. Olha, meu bem, gente. Que é isso, pelo amor de Deus. Vamos começar com um círculo. Um círculo mais assim, certo? É uma cereja na frente. Uma cereja aqui. Outra cereja aqui. E outra aqui atrás, mais ou menos, né? Esse cai tá latindo. Vocês podem escutar. É uma latindo também. Normalmente, como tá em perspectiva, essas da frente tem que ser maior, né? Então, aqui a gente já vê que eu tô desenhando totalmente errado. Porque essa aqui tá menor que a de trás. Pera, 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 pera. Enfim, já vou começar a botar aqui alguns detalhezinhos. Pra não ficar tão feio. Gente, isso aqui é só uma cereja, né? Eu sei que se tiver alguém aí que é artista também e que tá assistindo meu vídeo, vai me julgar horrores, né? Eu só não sabia, mas é uma cereja. Enfim, gente, eu acho que não sei o que aconteceu, mas parece que... Não que no digital é mais fácil, mas quando você começa a desenhar mais no digital, acaba ficando... Enfim, no digital tem alguns macetes, assim, que você consegue fazer, por exemplo, pra ajustar a arte, pra redimensionar, se tiver torto. Por exemplo, o olho, você não... Se você quiser copiar e colar o olho, beleza. Entendeu? Você não precisa desenhar duas vezes o mesmo olho. E ajustar. E aí acaba que... Como faz muito tempo que eu não desenho, né? E no papel, assim, eu acabei desaprendendo, realmente. E aí eu queria voltar a fazer mais coisas no tradicional, por conta do... Que eu tava querendo fazer... Tá, gente, eu tava querendo... Utilizar novos materiais, sabe? Talvez aquarela e copique, porque, por exemplo, eu nunca usei copique. Eu não sei nem como que usa isso. Então, normalmente, se eu usar, vai ficar um desenho absurdamente horrível. Provavelmente, vai ficar muito feio. É isso, né? Uma desonra para a minha... Pessoa. E aqui, vamos fazer um cabinho. Esse cabinho vem aqui. Esse cabinho vem aqui. Aqui, esse cabinho vai... Desculpa. Eu não sei se vocês sabem, mas... Eu... Eu nunca fiz, assim, um extensivão de curso de... Como aprender a desenhar, né? Eu só fiz aula de desenho de observação. Que praticamente é isso que eu tô fazendo aqui agora. Você pega uma imagem e vai olhando e vai tentando reproduzir essa imagem, né? E, então, eu não tenho, assim, muita teoria de como que você realmente aprende a desenhar. Até no digital. Assim... O digital eu aprendi meio que tudo sozinha. A fazer no digital, né? Eu não tive curso de... Como fazer uma arte no digital. Eu fui pegando os vídeos do YouTube. Tem umas ilustradoras que eu super gosto. Que é a Sakimi-chan, a Alekijanai. Que elas fazem umas pinturas muito boas. E tem outros também, né? Outros... Artista, por exemplo, o Ross Draws. Não sei se vocês conhecem ele. Mas ele faz uma pintura, assim, absurdamente top. É muito legal. E ele utiliza até, também, assim, da anatomia humana mesmo. Ele tira fotografia. Ele e o pessoal lá, os amigos dele. Fazem uma pose e ele transforma essa foto em... Um desenho. Fica muito legal. Espero mesmo. Não sei se vocês conhecem. Se vocês não conhecerem. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Vou fazer aqui de mão. E fica... Fica muito bom, sério. Porque eu sempre desenhei mais, assim, no estilo livre. Então, eu queria fazer um curso, assim, pra realmente aprender mais, certo. Sobre proporção, anatomia e teoria das cores. Luz e sombra. Porque eu acho que isso vai ajudar muito. Quando a gente é iniciante, assim, a gente começa a aprender. Eu acho que a gente tem aquele medo, né? De que eu tenho que saber desenhar sem fazer curso. Por exemplo, isso passa muito na minha cabeça, né? Porque quem faz curso, sei lá, é julgado pela sociedade, sabe? Porque não sabe desenhar. É a mesma coisa que tem em questão a referência. Se eu usar referência, eu não sou artista de verdade. Porque eu tô usando uma referência, eu não consigo criar do zero na minha cabeça. Tem essa também, sabe? Mas isso, por exemplo, é coisas que a gente pensa. Sabe? Que, por exemplo, eu sempre pensei muito nisso. Ai, que se eu desenhasse com referência, eu ia ser julgada porque eu tava usando uma referência. Só que não é assim, sabe? Porque pra você ter conteúdos gravados na sua memória, de como é um pé, como que é uma mão, uma roupa, uma calça, você tem que desenhar muito aquilo. E se você não tem uma referência, você nunca viu aquilo, você não vai conseguir reproduzir, entendeu? Então, acho que quanto mais referência vocês utilizarem, mais o cérebro, ele começa a gravar. No estilo de como que se desenha uma mão, por exemplo, sabe? Quanto mais mão você fazer, com o tempo mais você vai saber desenhar mão, entendeu? É, eu acho que pra admiro essa cereja aqui não tá tão ruim. Vocês sabem que eu admiro bastante as pessoas que fazem desenho assim e não tem medo assim de ser julgada, sabe? Por exemplo, o Hyojin, né? O Hyojin, ele é um membro, pra quem não conhece, ele é um idol, ele é integrante do grupo do coreano Stray Kids. E ele gosta muito de fazer pinturas e desenhar e tudo. Assim, né? Claro que ajuda porque ele já é famoso, então as pessoas não vão muito falar, nossa, que tá feio, que coisa do tipo, né? Ai, que tá estranho. Mas ele tende a desenhar bastante arte abstrata, sabe? Que são artes que, assim, não tem um certo, uma certa forma. Até tem, você consegue identificar o que é, mas não é tão nítido, assim, não é bem definido, sei lá, igual eu tô desenhando essa cereja. Não é tão nítido assim, né? E, assim, eu super gosto desse estilo de arte porque ele desenha, assim, livremente, coloca a tinta do jeito que ele acha que tem que entrar ali, joga as cores e é isso. E fica um negócio bem legal, sabe? Fica bem diferente. Por exemplo, eu não consigo fazer somente isso, sabe? Pegar, jogar a cor e falar, nossa, tá legal. Porque se não tiver exatamente, pra mim, nítido o que que é, as cores, não tiver bom, eu acho que fica uma merda. Eu acho que já não é isso, sabe? Eu fico muito... Eu acho que, às vezes, eu me cobro demais em questão da arte também. Mas isso é natural, acho que, de artistas, né? De pessoas que desenham. Até porque a gente tem referência a outras pessoas que desenham também super bem. E isso acaba gerando pra gente, talvez, uma insegurança. Pode ser que sim, né? Então, pra quem tá começando, não tenham medo, tá, gente? Apenas comecem. Pode começar fazendo um errado, torpo, um besgo, tá tudo bem, entendeu? Eu comecei assim também, ó. Vocês podem ver agora aqui também que não tá aquela coisa bonita. Nossa, gente, que maravilha. Tá bom, né? Mas tá normal, tá no nível aqui intermediário. Não tá intermediário nada, tá no nível iniciante aqui, básico do marco. É isso. Essa folha aqui tá assim. Ah, gente, não tá tão ruim, né, minha cereja? Agora eu vou desenhar o Zoro, porque... Vamos passar pro Zoro, né? Porque... Senão, esse vídeo vai dar três horas e eu vou ter que... Editar depois. Gente, você sabe que eu não consigo gravar muito tempo, assim, na câmera? Porque depois vai passar o vídeo pra mim editar? Nossa, vocês não estão sabendo. É três anos pra passar o vídeo pro computador pra editar. Demora muito. Esse Zorinho aqui com a... Bem difícil de fazer esse Zoro, hein, gente? Vamos colher aqui um Zorinho... Mais ou menos. Talvez esse aqui? Não, vamos fazer... Vamos fazer o Zoro de verdade lá que eu tava vendo. Esse aqui. Vamos fazer esse Zoro aqui. Ó, vamos começar aqui com o Circle. Básico da cabeça. Circle. Isso aqui não é tutorial, não, tá, gente? Não é preciso seguir aí, não, que eu tô fazendo, não. Só que eu tô mostrando que... Não tô mostrando o que eu tô fazendo. Só isso. Porque... Deu vontade. Não sei o que fazer. Falei, vou gravar um vídeo mostrando que eu aprendi a desenhar. É isso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 E vou fazer vídeos também Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto